Fala galera, novamente aqui no canal mais outro reaction, mas antes de começar a ser uma coisa pra tudo Primeiro link na descrição do meu canal de rap, isso mesmo, eu também tenho um canal de rap e de música de anime Lancei lá, rap do Takemichi para Rina, quer saber como ficou esse som? Vai lá, confere no primeiro inscrição E se gostar, se inscreve lá pra gente bater a meta de 1k Estamos rumo a essa meta, então vai no primeiro inscrição, confere o som, tá bom? Vamos aqui para o canal do anime música Desabafo, Denji, Cercado, Mortos Já Essa é aquela música Esqueci o nome do trap É a música Por quanto tempo, por quanto tempo, vivi sozinho, até, te achar no meu caminho Pouco é um sonho para alguém que não teve nada Ou com geleia ou a namorada, era tudo o que eu desejava Casado e prestes a morrer no fim Você me salvou, por quê? Então agora dentro de mim O Chita sempre vai viver Tudo mudou Mesmo curado, isso sempre incomodou Eu sinto que algo dentro de mim mudou Se eu não sou mais quem era, então quem eu sou? Como é que eu faço pra voltar Um breve momento congelar Se eu soubesse que era a última vez Eu teria aproveitado mais um pouco com vocês O que foi que aconteceu? Acontece, desce Nós nos vingamos do espada Mas essa sensação não passa Porque eu não sinto nada Eu não sinto Nada dentro de mim Esse vazio Não quer mais sair Mesmo que você se vá Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não sei o que eu posso querer viver Nunca mais irão voltar Desde que a irmã não foi e eu pensei Se vocês dois eu iria sentir Aqui possuído o que você fez Parava essa merda e começa a me ouvir Inocente pedindo para eu salvar E o sangue inocente caindo no chão Você está nesse sangue que te victorar Matar meu amigo pelas minhas mãos Não quero decidir mais Não quero decidir mais nada Não tomar decisão errada Então eu tomarei Por você despedir E eu não sei o que eu não sei Já lhe como eu sei Ok como eu desejo Pois a pau eu será morta Acho que não entendi o que acabou de E se arriscar sobre suas ordens E fala pra mim se você já ligou Para cada soldado e todas essas mortes Que indiretamente você já causou Finalmente abaixou sua guarda Hoje vejo que você sequer nunca me viu aqui E só se importava com o demônio dentro de mim Eu não sinto Nada dentro de mim Esse vazio Não quer mais sair Mesmo que você se vá Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Os momentos que vivi Nunca mais irão voltar Mesmo após tudo Eu amo você Agora sei o que vou fazer Pra você desaparecer A vingança é semelhante a um prado frio de comida Então Esse é o gosto da Makima Caraca Encerrou top hein Que música bem sentimental aqui do personagem Denji né Tem toda essa parada mesmo É um mais desabafo mesmo né Porque o cara Nasceu fudido Perdeu os seus melhores amigos Tá sozinho aí Teve que Matar a pessoa que ele amava Apesar que essa pessoa Só tava enganando ele né Mas ele teve que matar E caraca Muito foda Muito bonita a letra E o Oni Music Eu soube passar muito bem Uma vibe triste De um lado de um personagem Que muitos Sons que eu já ouvi Não Não pecaram Não pegaram captar essa mensagem aí Mas Muito massa hein O Oni Music aqui Uma voz mais Cadenciada Uma voz mais Tranquila Calma Pra passar mais a vibe mesmo De tristeza do personagem Muito massa mesmo hein Ei Não esquece Primeira descrição Meu canal de rap Fala com o Fere Daquela força Daquela moral Conferindo Pra gente bater a meta De um carro Só vai E até o próximo Vem Bora Cadê Fala com o Fere Fala com o Fere